Nós vamos de volta com todo o seu para receber essa turma. Eu estava até falando com eles em off. Que essa turma criou uma legião de fãs absolutamente única. E esse pessoal a gente chama de chicleteiros, não é? Olha, olha, são números incríveis. Essa banda coleciona mais de 13 milhões de discos vendidos. Acho que são mais de 10 discos de ouro, de platina, de tudo, tem diamante, tem tudo. Levando seu swing para os quatro cantos do mundo. E olha, na verdade, quando eu vejo essa turma, eu acho que todo dia é verão, sabia? É verdade. Chiclete com banana! Lelelelelelelelele... Oh, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento você Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito cedo eu tô Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Oh, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento você E aí, criançada! Como é que ele tá indo, Vado? Fala! Tá bem, tá bem, tá bem treinado, ele já chegou bem Aliás, é como a gente sempre diz, ele sempre tava ali do lado Sempre pra racolar de olho, assim, aí pronto, na hora ele deu o bote E aí, Kio? Estão te tratando bem? Eu perguntei em off Muito bem, muito bem Rony, é um prazer pra gente estar aqui com o Rio Obrigado, querido! Obrigado, obrigado, obrigada! Sua família admira muito o seu trabalho Obrigado, Valtinho, obrigado, Aldenio, obrigado também ao Xanon Que eu tô aqui, mas falando com você, você é freguês já, né? Estamos em casa Estamos em casa, verdade, verdade Olha, uma coisa que eu fiquei sabendo Que é, vocês fizeram shows agora pela Itália Alemanha Alemanha Meu Deus do céu, vocês estão ficando insuportáveis Foi em agosto, né? Foi, foi uma turnê Como é que foi lá aqui, essas coisas? Ah, foi muito boa A gente foi, foi uma experiência pra mim nova O Chiclete sempre fez essa turnê, né? Durante, sempre fazia E pra mim foi uma nova experiência a gente encontrar chicleteiros no mundo inteiro, né, cara? Então, assim, a gente fica muito feliz Não só encontrar brasileiros lá, né? Mas nativos, né? Alemão, na Itália a gente encontrou Quer dizer que os gringos gostam dessa alegria Isso é uma mega alegria E que eu tô faltando o queijo Tá brincando Ai, que legal Porque, na verdade Esse é um mundo, de certa forma, muito amargo Muito triste E sempre que eu vejo vocês, eu só penso numa coisa Alegria Falei, eu olho pra vocês Todo dia é verão Tá tudo muito bem Não é? É a nossa obrigação é levar a alegria pra esse povo Mas você leva, pode ter certeza Aí nós temos uma frase que nós usamos como lema Não cantamos para anjos nem para museus Cantamos para um povo que existe e precisa viver Ah, que legal Um filósofo temporário Filósofo chicleteiro Na verdade tem uma outra coisa também Bom, nós estamos já em outubro Olha aqui, em outubro não Já estamos aqui, já é novembro 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 Daqui a pouco o Natal tá aí Aí depois do Natal vem o quê? É a nossa vez Já estamos preparando? Já, né? Já Até nós esse ano estamos com o bloco vovô Isso, isso Nós vamos sair na Barra Mundina com o bloco vovô Que é um bloco sensação do Carnaval da Bahia E nós vamos lá com toda a energia Se você tivesse um tempinho e aparecesse por lá com a gente Seria muito bom Aliás, você tem um pouquinho de raiz lá na Bahia Tem, minha mãe tem Minha mãe, minha mãe era Bahia, né? Minha mãe é de Salvador Eu curti muito sua... Gente, sempre chamam isso Sua tia Dulce Sim Se eu fui, eu jogava bola lá no que tal da sua tia Dulce Você tem um pé lá no Dendê, né? Tenho Tenho, tenho Imagina Olha que legal Que legal Minha mãe era de lá Enfim, minha avó, a mãe dela era de lá, né? Baiana também Bom, mas eu queria saber o seguinte Se a gente pode ouvir mais Porque a gente fica de papo aqui Todo mundo ali Música, música Tá, eu vou deixar Mas eu não vejo os caras, sei lá, há quanto tempo Deixa eu matar a minha saudade também Música nova Quero ouvir Vamos ouvir Vamos lá Música nova Descate com banana Vamos simbó Vamos dançar Tá jóia, tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho sacaninha Teu corpo é perfeito, o sexo total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia Seu corpo é perigo, delírio total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia Quando você passa Todo mundo olha Todo mundo quer Todo mundo diz Que delícia, que delícia de mulher Que delícia de mulher Que delícia de mulher Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho sacaninha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho sacaninha Seu corpo é perfeito, o sexo total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia Seu corpo é perigo, delírio total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia Se mora em pé Quando você passa Todo mundo olha Todo mundo quer Todo mundo diz Que delícia de mulher Que delícia de mulher Que delícia de mulher Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóinha Tá jóia, tá jóia Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóia Esse biquíni vermelho sacaninha É nova, Valdi Isso aí vai estourar, rapaz A galera já tá cantando Você pegou o refrão Você pegou o refrão? Ok Tá jóia Joinha Então lógico Esse biquíni vermelho com açaí Meu Deus do céu Eu queria que vocês deixassem O endereço eletrônico O que vocês quiserem Fala o que vocês quiserem Olha Nós somos péssimos pra gravar Isso no telefone Mas nós temos o site O site Acho que é o site Ciclético Banana Oficial Que é o nosso Instagram também Ajuda aí Arroba Ciclético Banana Botou Ciclético Banana lá Já aparece Beleza Então quem quiser contactar com a gente Estamos aí Obrigado, Valdi Olha, vou pedir uma gentileza pra vocês Encerrar o programa pra mim Vamos Porque não é todo dia Não é todo dia que tem Ciclético Banana aqui É, mas a gente não gosta muito De encerrar Porque o seu programa vai continuar Não dá pra acabar Ah, que maravilha Já temos 14 anos aqui É, não vai encerrar nunca Espero Vai dar um que breve ali Não, é de bengalinha É, joia Joinha Ai, ai, ai O programa de hoje vai chegando ao fim Eu espero que a sua segunda-feira tenha tido Sei lá, ares diferentes, né E de muita inspiração Amanhã eu tô de volta às 10h30 da noite Se você não estiver aqui comigo Nunca mais eu trago os pés com o Manan Pronto Tá resolvido? Obrigado Beijo Beijo pra vocês Obrigado por terem vindo Obrigado Fete com o Manan Encerrando Chiclete Chiclete Luba, lava, chiclete Quero chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Pra colar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Pra colar nossa paixão Sem balada é prejuízo Chiclete pra galera é chicletão Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é